O que é o Mr. Leap? Foi o primeiro time dele a treinar e, portanto, aí deu certo, mano. Mesmo que não ganhou a Barclays lá, começou ruim, foi terminar em terceiro lugar lá, mas não importa. A gente ganhou os outros campeonatos, a Liga dos Campeões, que era o mais difícil e o mais abcecado por todos os clubes. Mas aí a gente não sabe como é que vai ser, né? A gente não sabe qual clube iremos tomar a decisão aí. Vamos esperar e ver o que possa fazer e qual o destino do Leap, né? Mas, portanto, muita gente falou para alguns clubes para mim, para mim dirigir. Como os clubes que eu irei mostrar para vocês aqui agora. Como o clube do Porto, o Wolfsburg, o Real Sociedade, o New York City e também... Deixa eu ver quem... O Hamburgo também eu já falei, se eu não me engano. O Borussia Dortmund, o Atlético de Madrid e o Chelsea. Aqui está o Porto, deixa eu mostrar para vocês aqui. Aqui está o Porto. Também é um time muito certo aí para mim poder ir, mas eu não sei se eu vou conseguir disputar a Liga dos Campeões com ele. Não sei se ele, se ele nessa liga aqui, no resto da Europa, não sei se ele vai disputar a Liga dos Campeões. Outro clube também que o pessoal falou, que foi o Borussia Dortmund, o Hamburgo e o Wolfsburg. Também tem o Werder Bremen ali, não sei qual clube alemão. O pessoal falou também para mim começar com algum clube alemão que vai ser muito bom. Também tem outro clube também como o Chelsea, que a galera falou também. O Chelsea que foi, aí eu acho que foi o vice-campeão na temporada passada. E também na Liga MLS tem o New York City aqui. A galera também falou para mim usar ele, que é um time aí. Mas eu não sei como vai ser o esquema aí de... Isso não vai ser... O que vai ter, né? Se vai jogar só a MLS ou a MLS Copa, eu não sei. Outro clube também que a galera falou foi o Atlético de Madrid, um clube espanhão. Um clube que jogou muito bem a Liga dos Campeões aí, né? Perdeu a final para o Real Madrid. Qual outro clube também? Acho que só esse. Não, tem o Real Sociedade também. Cadê o Real Sociedade? Tá aqui o Real Sociedade aqui. Muito também, muito bom e reacquisitivo. Eu vou estar deixando um link para você estar votando aí pelo Twitter, galera. Somente o voto pelo Twitter vai estar valendo. Fora do Twitter, não vai valendo. Então, só no Twitter. Se você não tem Twitter, crie aí, porque Twitter é muito bacana, velho. Na mesma hora que eu digito uma coisa lá, já caiu para você e você já... Já estamos conversando rapidamente, já estamos tweetando ali rapidamente pelo Twitter. Por isso que não tem, crie aí, porque é rapidinho, é leve, é muito bacana, é um, dois, três, assim. Acabou, você escreve o Twitter e eu vou estar deixando a votação lá. A votação só vai valer no Twitter. Se alguém comentar, ou sei lá, no WhatsApp, ou aqui na descrição, não vai valer. Vai valer somente no Twitter lá. Então, portanto, vai ser o Porto, Wolfsburg, Real Sociedade, New York City, Hamburgo, Borussia Dortmund, Atlético de Madrid e Chelsea. Aí, um desses clubes aí. Qual é a coisa? Eu elimino um deles aí para a gente começar uma outra carreira em outro clube. Eu não sei aí um clube que o Mr. Lib pode começar, né? Dependendo aí de quais competições o clube vai jogar aí na Premier League, Skybet Champions, a Liga Francesa, a Liga Italiana, a Liga Espanhola, a Liga Alemã, a Liga Holandesa, a Liga Scorsese, a Liga Mexicana ou a Liga aí também americana. Eu não sei aí. Como a gente já fez, eu acho que na Liga Inglesa, na Barclays, acho que não ficaria muito bem se a gente fazer nesses clubes ingleses. A gente sair aí da Inglaterra e ir para outro país, mano. Eu não sei aí. Pode ser a Espanha, França ou Itália aí. Eu não sei. Alemanha também. Um forte requisito que eu estava querendo dirigir era a equipe do Wolfsburg ou do Hamburgo, mano. Uma equipe alemã. Uma equipe alemã. Seria muito boa para mim dirigir. Eu não sei aí qual vai ser a definição. Não é só minha. A definição é de vocês também. Mas, portanto, aí também pode ser um clube espanhol também, como o Real Betts, o Sporting John, Valência. Deixa eu ver outro clube aqui também. Um clube que, pelo menos, um clube que venha, pelo menos, disputar aí. Tentar disputar uma Liga dos Campeões, mano. Então, uma Liga Europeia. A Euroleague, sei lá como é que se pronuncia. Tem também o Campeonato Eredesive, que é o Campeonato Holandês. Tem o Ajax também. Um clube que eu muito gosto. E um clube que eu queria também dirigir era o Feyenoid, mano. Eu gosto do Feyenoid. É um clube assim. Eu não sei, mano. É um clube bonito que eu acho. As cores. É um clube assim. Eu não sei. Você pode ver logo aqui muito feia. Sei lá. Mas eu... Pra mim, esse clube é muito massa. Ele também é o poder de Feyenoid. O PSV também. O Roda. Esse aqui tá um tal de Tantan. E Tantan. Sei lá. O Alckmar também é muito bom. Um clube muito bem. Muito bonito também. É um clube que eu poderia dirigir também. E o pessoal também falou pra mim... Quer dizer, eu tinha falado pra mim de algum time aí da Scott League. Da Liga Escocesa. Mas o pessoal falou que lá não. Que é muito forreca. Que você não vai... Toda vez aí não vai conseguir se classificar pra Champions ou pra UEFA Euro aí. A Euroleague. Sei lá. Aí um dos clubes que eu poderia dirigir era o Celtic ou o Abdernei. Aí também. Tem também... Traz os outros clubes. Tem os outros... Tá vendo, cara? Você escolher que não tem como você começar a ir com o Porto, velho. Porque não tem o Porto aqui. Não tem o resto da Europa aqui. Tá vendo? Você pode ver que não tem. Não aparecem eles aqui. Então, portanto... É... Acho que o Porto aí ficaria de fora. Não sei. Só se eu encontrasse algum patch aí com a Liga Portuguesa aí pra gente jogar aí. Ó... Uma Liga Portuguesa no lugar da Liga Mexicana. Qual é a que a gente tá clicando aqui agora? Eu não sei. Hum... Deixa eu ver qual é o outro clube aqui também que eu poderia dirigir. Na Liga Francesa, mano. Na Liga Francesa ali o único time que vai ter bom é o PSG. Que é o bombadão aqui, né, velho? Mas tem o Bordeauxaux também que é muito bom. Tem o Mônaco. Cadê o Mônaco? Tem o Mônaco que é um time meio bom. Tem o Tolose. O Santiene. O Nancy. O Nantes. O Marcelo. O Lyon. O Monteple. É... Qual outro mais também? O Lili. O Lorient. É... O Nice também. Esses clubes aí, velho. A gente poderia dirigir um clube francês. Mas eu não sei aí qual é o destino do Lipe. O destino do Lipe tá em suas mãos. Tá na mão de vocês aí. É... Também, né, velho? A Liga Italiana é muito desprezada, mano. A Liga Italiana é muito desprezada, velho. Eu não sei, velho. Eu não sei se é porque o time tá muito ruim. Tá abaixo de rentimento. Já saiu alguns jogadores craques de lá. Aí eu não sei. Também poderia dirigir a Juve também. Só que a Juve é muito forte. Então aí, ó... Eu não sei. Tem o Mila também. O Inter de Milão. Tinha que ser uma equipe muito bem pequena na Itália. Vamos se pôr. Tipo, o Torino. O Torino também é forte, mano. O Verona. Também é tudo forte, mano. Não tem um clube nem... Tem o Empoli também. O Empoli. Sei lá. Empoli ou Empoli. Tem esse daqui também. O Cortone. Deve ter subido pra primeira divisão italiana. Quem mais também? Tem o Pescara. Quais outros clubes aqui também? Acho que só esses daqui. Só por enquanto. E na Skybet Champions já não tem aqui mais... Porque vai ser tipo assim, velho. A gente vai jogar Skybet Champions. A gente vai ser promovido pra primeira divisão, que é a Barcas. Vamos jogar a Barcas da Premier League. E a Rio vai precisar de duas temporadas aí pra poder jogar. Um pra poder subir. Pra sair da segunda divisão. Pra subir pra primeira divisão. E depois disputar mais um pra poder... Que vai ser a que vai estar a Liga dos Campeões. Então, não rola bem a gente pra Inglaterra. A gente pode ir pra França. Ou Espanha. Ou Itália. Ou Alemanha. Escócia. Holanda. Ou lá nos Estados Unidos. Ou no México, mano. O México poderia ser até uma boa. O pessoal falou muito pra mim pro Brasil. Mas como é que eu vou pro Brasil, velho? Pra mim aí eu não achei um patch aí sul-americano. Não consegui achar um patch bem bacana sul-americano. Então, portanto, pra mim, pro Brasil aí pra dirigir uma equipe. Acho que só na próxima temporada. Eu vou ficar mais essa temporada na Inglaterra. Ah, na Inglaterra. Eu vou ficar mais essa temporada aqui na Europa, mano. Disputar aqui. Deixar disputar mais uma... Com um clube europeu aqui, mano. Eu não sei. Disputar com mais um clube europeu aqui pra ver o que dá. Mais um desses clubes aí que eu gostaria de buscar é isso aí, ó. O Wolfsburg, Real Sociedade, o Hamburgo, Borussia Dortmund ou Atlético de Madrid. Tirando aí o Chelsea, o New York City e o Porto, mano. Porque aí não vai ter como mesmo a gente dirigir. Então, portanto, a definição vai ter entre vocês aí. Vocês vão voltar lá. Então, de acordo com a votação e quem ganhar. Ou então você seleciona mais outros clubes aí pra mim dirigir. Aí eu vou estar analisando esses clubes e no próximo episódio aí do nosso modo carreira eu vou estar falando aí pra vocês qual clube eu escolhi e qual clube o Leap já vai começar a próxima temporada dele aí, que é a terceira temporada aí sobre o comando do Leap, né, velho? Como treinador e como jogador aí também. Jogador, modo carreira, jogador já tem ali já. Mas eu vou mostrar pra vocês aqui. Eu vou, ó. Quer ver, velho? Deixa eu dar uma olhada aqui, mano. Olha aqui. Igual tem o resto da Europa. O resto da Europa... Os únicos clubes que vão estar lá pra você pegar pra fazer o modo carreira são só esses que estão aparecendo aqui, ó. A Premier League, a Skybet Champions, a Liga Francesa, a Liga Alemã, Liga Italiana, a Liga Espanhola, a Liga Eredesive, a Liga Escocesa, a Liga Americana e a Liga Mexicana. Daqui pra baixo, olha, daqui, ó, do resto da Europa e do resto da Ásia pra baixo esses clubes aí dessas ligas aqui não estão no modo carreira. Então não tem como eu dirigir elas lá. Então, portanto, babal de cabal já era. Então são esses clubes aqui de cima que a gente pode dirigir. Então, vocês escolhem pra mim, velho. Vocês vão ter que escolher pro Mr. Leap aí qual clube o Mr. Leap vai jogar e qual clube o Mr. Leap vai dirigir. Portanto, é vocês que vão definir, é vocês que vão dirigir aí o Mr. Leap pra qual clube ele irá treinar. Então, portanto, é isso aí, galera. Selecione o clube aí, então fala aí. Se não é nenhum desses clubes aí, vocês me falam que eu vou estar procurando ver qual clube a gente vai. Se é o Wolfsburg, é a Sociedade, Hamburgo, Bruxadão, Atletico e Madre. Então, se não for nenhum desses clubes aí, vocês deixam na descrição aí falando qual clube eu devo inserir aqui pra poder o Mr. Leap ir. E a votação aí, eu vou deixar a votação no Leap da descrição pra vocês aqui, que vai ser no Twitter. Qual clube que eu devo ir? Vocês vão votar somente no Twitter. Quem votar aqui na descrição não vai valer, não vai valer de nada você digitar aqui, ó. Mr. Leap, vai pra tal. Mr. Leap, vai pra aquele Leap. Vai pra aquele... Vai pra aquele clube. Então, não adianta, galera. Mas é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. O próximo episódio talvez já comece a nossa série, já o começo de uma nova era, de uma nova geração do Mr. Leap. Entendeu, galera? Então, é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse não foi mais o episódio nosso aí. O FTS que eu irei usar. Eu não vou falar que eu vou usar. Eu não vou falar qual é o FTS que eu irei usar aqui. Mas é o FTS bem top. Eu vou estar deixando o link para vocês verem esse FTS que eu uso no modo carreira para vocês estarem baixando depois. Mas é isso aí, galera. Então, já fica atento aí já. Qual é o destino do Leap? Digita aí qual clube eu vou. E quando eu estiver fazendo a votação, vocês vão ter que votar no Twitter. E é isso aí. Até a próxima. Tchau e... Fui!